Renato Freitas, do PT. A reunião do colegiado começou pouco depois da uma hora da tarde. Já estava com o roteiro definido entre os membros do colegiado. O relator da denúncia que pedia a cassação de Renato Freitas decidiu votar por uma advertência escrita contra o petista. Matheus Vermelho, que é do Progressistas, foi o relator, então, dessa acusação feita pelo próprio presidente da casa, Demar Traiano. E Matheus Vermelho entendeu que a briga entre Freitas e o presidente da casa não deve ser punida de forma mais enérgica, digamos assim, e uma advertência por escrito deve ser o suficiente para controlar a história. Com a apresentação do relatório, os demais integrantes do conselho pediram vista para analisar o texto. Com isso, a discussão será retomada na próxima segunda-feira, dois dias antes do início do recesso parlamentar. Fontes consultadas pela nossa equipe aqui do RIC Notícias Opinião afirmam que a deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, que é a suplente de Freitas na Comissão de Ética, ainda pode apresentar um relatório paralelo, pedindo a absolvição do colega de partido. Mas essa decisão deve ser tomada só depois da análise do texto do relator. Para entender melhor essa história, vamos lá para a Assembleia. Simone Jacometti está a postos, acompanhou toda essa discussão e nos traz os bastidores, Simone Jacometti. E aí, então, tudo parado por enquanto. É isso. Oi, Marques. Sim, aí está confirmada essa possibilidade aí, citada pela Manu, do pedido de absolução, pelo próprio deputado estadual Renato Freitas, que concedeu entrevista agora há pouco aqui para todos os jornalistas, e falou que esse pedido, essa advertência verbal, ela não seria justa, né, por conta dele ter apresentado provas aí, conforme o andamento do processo, que confirmam que ele não fez uma acusação em vão. E, por conta disso, então, esse pedido de vistas feito pela deputada Ana Júlia, ele vai ser analisado na segunda-feira, à uma da tarde, quando o Conselho vai voltar a se reunir, e, como disse o Marco aí, o Marco, um pouquinho antes já desse recesso. Provavelmente, esse pedido de vistas, ele possa ser acatado ali pelos membros, né, o relator Matheus Vermelho votou aí, né, deu esse parecer, pedindo apenas pela advertência do deputado, e, nesse caso, não há necessidade mais de vir para plenário. O assunto acaba morrendo ali na comissão mesmo, né, não precisa mais nenhum deputado aqui no plenário dar palpite sobre esse assunto. Então, se realmente ficar confirmada apenas, tanto a absorção quanto essa advertência verbal, o assunto, de qualquer forma, deve ser encerrado na segunda-feira, nessa reunião aí, por volta da uma da tarde, com todos os membros do Conselho. E quem também participou dessa reunião foi o Corregedor da Casa, o deputado Artagão Filho, que fez as considerações dele justamente nesse sentido, né, de contemporizar, de encerrar o ano com as coisas resolvidas. E por que isso? Porque a gente está aqui na Casa hoje, Marque, com oito projetos que foram encaminhados pelo governo, em regime de urgência, até esse assunto também está tomando aqui as discussões na tribuna, referentes, por exemplo, ao reajuste do ICMS, enviado pelo governo aí, propondo 0,5% de reajuste, né, passando do valor que nós tínhamos de 19, que nós temos hoje, para 19,5% à alíquota do ICMS. E mesmo sendo 0,5%, né, há várias críticas sendo feitas de que, somado ao reajuste que foi feito no ano passado, isso já dá 1,5% de reajuste que os consumidores não teriam condições de arcar aqui no Estado. Além desse projeto, né, nós temos também, Marque, um outro projeto que ampliaria aí o número de cargos em comissão, em algumas universidades do Estado do Paraná, em outras instituições públicas. Esse projeto passou para a CCJ, a CCJ acabou atrasando um pouquinho a sessão de hoje aqui, inclusive, se estendeu mais. E também, tudo se encaminhando para ser aprovado por aqui, Marque. E tem ainda a LOA e a PPA, que já estão prontíssimas, passaram pela comissão de orçamento, né, o relator dessa PPA e da LOA é o deputado Evandro Araújo, já está com o parecer do projeto ali da comissão de orçamento para o ano que vem, prontíssimo para ser votado. A PPA também, lembrando que a LOA é para o ano que vem, 2024, e a PPA é aquele planejamento maior para os próximos quatro anos. Ambas estão prontas já com todas as emendas organizadas e devem seguir já para a votação em plenário. Tudo com a intenção de terminar o ano aqui da melhor forma possível, Marque. Mas está difícil aqui. Hoje bastante assunto na tribuna. Essa semana será muito quente aí entre os deputados. Vamos, então, fatiar os assuntos por partes. Primeiro, a questão do Renato Freitas. Por favor, Simone. Ah, sim. Uma última informação até para você comentar. O que foi citado aqui é que teve uma reunião da bancada de oposição que já manifestou a intenção de entrar com uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público para que dá andamento e rever algumas questões que foram colocadas, alguns documentos que não teriam sido aceitos ali durante a defesa do deputado Renato Freitas. É isso. Há uma tentativa de construção para esse caso em específico. Eu lembro a você que o Renato Freitas responde a vários pedidos de quebra de decoro na comissão de ética. Então, nesse caso, traindo em específico, há a tentativa, não sabemos se dará certo, a tentativa de construção de uma solução que não aborde mais o plenário. Por vários motivos, né? O principal deles é porque vieram novas provas ao processo e os deputados não querem passar pelo constrangimento de terem que votar esse caso em específico. Então, a construção desenhada ali pelos bombeiros da Assembleia foi o qual, ó, vamos resolver de forma administrativa uma advertência por escrito. Aí o regime diz o quê? Que não precisa ir para plenário. A própria comissão de ética pode fazer a advertência e tudo estaria em tese, em tese para os bombeiros, resolvido. Vamos ver agora o que fará Ana Júlia Ribeiro, que é colega de partido do Renato Freitas, só está na comissão porque ele é o investigado nesse caso em específico. O que se desenha também nos bastidores da bancada de oposição é que ela possa apresentar um relatório paralelo ao do Matheus Vermelho, propondo ali uma outra solução, quem sabe até a absolvição. Vamos ver como é que isso será construído. O pedido de vistas dura até a próxima sessão. Então, terá que devolver a discussão já na próxima sessão. Vamos ver como é que eles vão resolver isso. A gente vai acompanhando para ver no detalhe. Mas eu lembro que o Renato Freitas ainda tem outras representações no Conselho de Ética que ele terá que responder. Então, a questão, nesse caso específico, é que eles não querem debater em plenário. Essa é a grande questão. O conjunto dos deputados, a maioria dos deputados, prefere esta discussão. É claro que o PT talvez queira, que é a discussão lá para o plenário, porque o PT ganha palanque com isso, principalmente o Renato Freitas. E, ao mesmo tempo, a mesa executiva não quer que esse assunto seja resolvido de forma administrativa. A gente vai acompanhando e vai trazendo os detalhes assim que eles forem acontecendo. E aí, o nosso portal, o rique.com.br, foi o primeiro a dar essa informação, inclusive, em primeira mão para você, que o Renato Freitas, nesse caso específico, não deverá ser cassado. Porque a notícia é essa, né, Simone? Ele não será cassado nesse caso, porque o relator já não pediu a cassação e estava nas mãos dele fazer isso, digamos assim. Já falou que, se tiver punição, é a advertência por escrito. E, por outro lado, a Ana Júlia Ribeiro, que tem todo o direito de pedir vistas e propor um relatório paralelo, não vai deixar mais grave que isso, né, Simone? É, mas, pelo que o Renato adiantou aqui, o contra-ataque virá, né? Quem acusou poderá ser acusado, de acordo com as palavras dele. Então, o próprio presidente da casa, deputado Ademar Traiano, no futuro, segundo, né, o deputado Renato Freitas, poderá vir a responder também. E, nas palavras do deputado Renato Freitas, não poderia ficar aqui na presidência da casa. É, também, houve essa fala ainda hoje aqui e tudo indica que, na segunda-feira, provavelmente, não sei se já vai dar tempo de ter tomado essa providência também, né, Marcos? Que está se encaminhando para votar a LOA, está se encaminhando para votar a PPA e, quando isso acontecer, fecha o ano aqui. É isso. Então, não sei se dá tempo hábil para isso também. Perfeito. E a tentativa, inclusive, é essa, viu, Simone? É deixar esse caso para depois, pelo menos por parte dos bombeiros ali da Assembleia. O pessoal que quer discutir isso só no ano que vem e o governo tem muito interesse em deixar esse assunto para depois. E não é nem uma discussão ser contra ou a favor do Renato Freitas para o governo. O governo quer resolver a vida dele, quer aprovar a LOA, quer aprovar o aumento do ICMS, que é um assunto que eu quero abordar agora. Esse assunto não é fácil para a Assembleia. Muita gente está dando ele como resolvido, mas a pressão está acontecendo. A pressão do governo, obviamente, para a aprovação do projeto, mas o setor produtivo tem reclamado e o chato tem sido forte, né, Simone? Principalmente as entidades do setor produtivo. Então, por mais que a base do governo tenha a maioria aqui na casa, os próprios parlamentares estão desconfortáveis de ter que acabar votando agora, no final do ano, um reajuste indo contra as bases, né, lá nas suas regiões, inclusive. Porque eles também estão sendo pressionados para não votar esse reajuste aqui. Só que está vindo por parte do governo que acabou colocando junto, Marc, né, para dar aquela amenizada, se veio junto entre esses oito projetos encaminhados aí em regime de urgência, está a questão ali da redução do ITVA, de 3% para 6%, o desconto para quem paga à vista. Tem aí também a questão do gás, para cair de 18% para 12%. Então, dentro desse pacotão aí que está vindo junto com o ICMS, tem esses projetos que são mais brandos, né, que estão sendo divulgados ali como uma bandeira que vai ajudar a arrecadar o ICMS, amenizar o bolso. É um bate-a-sopra, que está bem complicado da própria bancada governista administrar aqui dentro. Eles estão ali falando, falando, falando na bancada hoje, Marc. Eu imagino que o Sembacre está suando a camisa aí, viu, Simone Jacometti, agora. Não adianta colocar a peneira no sol, é ruim, é ruim o projeto. É impopular para o governo, obviamente, mas é ruim para a sociedade. Não se dá para falar em aumento de imposto, ainda mais diante de tudo que nós estamos vivendo. E você veja, a gente avisava aqui, Manu, você é a prova viva disso. Você também ajudou nessa análise algumas vezes, que do jeito que estava a reforma tributária ia aumentar a carga e não diminuir, porque a desculpa é essa, que a reforma vai ali trocar a regra do jogo e é preciso fazer um aumento preventivo. Porque é isso, vamos nos prevenir, fazer um aumento preventivo para que a média suba e a gente não perca dinheiro lá na frente. A gente, o Estado, né? Não a gente, os pagadores de impostos. E aí vem os brindes juntos, juntou, né? Manu, você paga a tua IPVA à vista? Olha, está cada vez mais difícil de fazer isso, né? No ano passado tinha aquele desconto de 3%, mas não valia a pena não. Não paguei à vista. Eu não consegui pagar o meu avista também. Você conseguiu pagar o seu, Simone? Nada, e os especialistas orientam que com esse desconto aí de 3% ou 6%, ainda é melhor parcelar e você priorizar outras contas que estão com juros maiores, né? Pelo menos essa é a orientação que os especialistas têm dado, inclusive. É isso, então, ou seja, o governo tentou ali dar uma disfarçada, mas a questão é que não dá para aumentar impostos. O ICMS afeta toda a cadeia produtiva, vai impactar ali em produtos do nosso dia a dia. É ruim, agora o governo vai fazer pressão. O governo tem uma grande base, vamos ver como é que essa base vai se comportar diante dos apelos também da opinião pública, das federações, do setor produtivo. E o debate está quente lá. É bom que o debate aconteça, faz parte do jogo democrático, mas tem pouco tempo. Vai ter ali uma semana. Vamos ver como é que tudo isso vai se dar. Simone já comenta, você que está aí, no calor da Assembleia, no piso quente do plenário, qual que é a cena nesse momento? Vai passar, provavelmente, né, Marque? Passou hoje pela CCJ, como eu disse ali, foi uma reunião um pouco mais longa, até por conta de alguns pareceres ali, algumas discussões, mas acabou passando. Se receber aqui pedido de vistas, vai voltar para a CCJ, tem tempo hábil ainda, inclusive para fazer a sessão extraordinária, né, convoca uma ordinária da CCJ, que também é um hábito que o regimento permite esse tipo de manobra, né, e acaba votando. Então, vamos ver hoje aqui se vai receber alguma emenda, alguma coisa, alguma tentativa de protelar um pouco mais. Mas está passando, Marque. É isso. É o meu palpite também, viu, Simone já comete. Mas, embora eu ache que a pressão tem que existir, né, quem é contra o aumento de impostos tem que ser ouvido, tem que falar. Aí, se os deputados aprovarem, é o rito democrático, né, ganha quem tem maioria. Simone já comete, se você continua por aí, qualquer novidade, já que a coisa anda bem quente por aí, você nos chame, por favor, viu? Obrigada.